O trânsito é mais um outro fator importante de grandes acidentes aqui na nossa região, entendeu? Então as pessoas quando forem para o trânsito, elas tem que ser muito prudentes, tem que andar devagar, tem que respeitar, porque tem muita gente aqui em Cabo Frio que está passeando, está curtindo a cidade, então os apressadinhos, as pessoas que gostam de fazer ultrapassagens perigosas, como ter atenção, respeitar as regras de trânsito, respeitar a sinalização, não ingerir também bebida alcoólica durante o período que estiver conduzindo ou antes de conduzir, então quer dizer, são regras básicas que se a pessoa vier para cá, para a cidade e as pessoas que também já são daqui conseguir respeitar, elas com certeza não vão sofrer nenhum acidente de trânsito. Vem aí uma nova... Já vem TV! O Lava Jato do Trevo no posto Petrobras mudou de endereço. Estamos em frente ao Super Free Carnes, atrás do Banco do Brasil no São Cristóvão. Utilizamos água tratada, temos ducha, aspiração, cera, polimento, hidratação dos bancos de couro, higienização interna e lavagem de chassi com lubrificação com óleo antiferrugem. Há 11 anos no mercado, o Lava Jato do Trevo no posto Petrobras mudou de endereço. Estamos em frente ao Super Free Carnes, atrás do Banco do Brasil no São Cristóvão. O Eliton Barreto Contabilidade. Há mais de 19 anos prestando serviços de qualidade. Atuamos na área de legalização de empresas, legalização de igrejas e associações, contabilidade em geral, departamento pessoal, imposto de renda. Visite nosso site www.cabofriocontabilidade.com.br. O Eliton Barreto Contabilidade. Rua Casimiro de Abreu 450, Centro Cabo Frio. Telefones 264-384-81 e 264-535-55. Vem aí uma nova Jovem TV. Você pode colocar uma pulseira no pulso da criança, com o telefone do responsável. O que tem sido feito muito, tem dado muito certo, quando aparece uma criança perdida, existe um grupo de pessoas que batem palma na praia. Isso atrai a atenção daquela mãe ou daquele responsável que perdeu a criança para esse grupo de pessoas e ali essa criança é entregue a essa mãe que a criança perdeu. O meu patrão, já estou no ar? Rapaz, você também não espera nem eu me cuidar. Bom dia, Cabo Frio, bom dia, região dos lagos, bom dia, Brasil. Bom dia, você que está ligadinho na Jovem TV. Semana corrida, final de semana não é diferente. A gente acaba perdendo aqui o tempo e o momento de entrar no ar. Obrigado aí, você que está ligadinho comigo. Segunda-feira, dia 9, fechando aí um terço do mês de abril. E já se vai, já se vai, já se vai. Estamos aí, mais uma semana pela frente. Nós temos boa notícia. No que tange aí, olha, Dindin na conta. Já está aí, olha, confirmado a venda da folha de pagamento do município de Caprio. 18 milhões podem entrar aí nas contas do cofre público. E isso, com certeza, vai amenizar aí algumas dívidas passadas junto ao funcionário. Olha, falando de funcionário, hoje a Secretaria de Educação vai estar recebendo para mais de 640 pessoas aí dentro de uma convocação para, de imediato, contratar pessoas que participaram do concurso 2009 e também do processo seletivo 2018. Vamos estar trazendo aqui, relígio do 25º Batalhão, tudo o que aconteceu nas últimas 24 horas. Olha, o grande ar de esperança, infelizmente, teve aí um final de semana muito triste. Perdeu aí um dos seus jovens, uma das suas promessas, principalmente na área do esporte, na área do futebol. Nós perdemos aí um grande amigo, um grande garoto aí que com certeza seria a perspectiva da esperança de um Brasil que nós precisamos. Pois é, a gente vai falar sobre isso. Vamos falar também aqui, trazer aqui a tônica do aniversário aí da OAB aqui de Cabo Frio. São 37 anos, o prédio novo já completa 4 anos de idade. Eisenhaus Dias Mariano está aí já 5 mandatos à frente, está aí da sessão da OAB de Cabo Frio. Vamos trazer aqui as informações, principalmente do que foi feito e do que não foi feito dentro das demandas aí da semana passada. Meu patrão, nada foi feito aqui, principalmente da reclamação do pessoal. Legal? Vamos fazer o seguinte, a gente vai tentar bater um papo aí com o secretário de educação pelo telefone. Já entrei em contato com ele aqui, ele está no corre-corre, mas ele vai trazer as informações para a gente aí no programa. Vamos tentar também trazer um pouquinho do que aconteceu ontem, na sétima edição aí, né, dos destaques de Itamoios. Vamos dar um abraço para o meu amigo Carlinho Carreiro e para toda a galera de Itamoios aí, e para todo o pessoal que foi aí reconhecido e homenageado aí nesta grande festa que é organizada aí pelo nosso amigo Carlinho Carreiro. Isso é agora, no programa Informe Local. Passa rápido, meu patrão. O negócio aqui foi rápido, não deu tempo nem eu aqui compartilhar aqui no Facebook, né, que nós já estamos... Oi, tomei lentinho, né, final de semana, né, meu patrão? Eu acho que você fez muito exercício. Fez, fiz, fiz muito exercício aí no final de semana. É, eu estava um pouco angustiado ontem, rapaz, que domingo, para mim, é sempre um dia muito importante para a gente fazer aí um passeio, né. De costume, eu sempre faço um passeio no domingo, na parte da manhã, no Grande Jardim Esperança. Já fazia isso há muito tempo atrás, a pé, depois de bicicleta, até agora de motoca, certo? O progresso vai chegando, a gente vai adquirindo aí alguns equipamentos e a gente acaba, né, utilizando disso. Facilita de certa forma, né, acaba onerando também. Claro que você tem que trabalhar mais para manter aí, né, essa evolução que você vai adquirindo. Mas, né, esse final de semana eu fiquei um tanto quanto triste. Notícia aí desse garoto, é, ele, só para você entender o que aconteceu. Meu patrão, coloca a foto para mim aí, é, a foto aí do time todo aí, tem a foto, são três fotos. Eu quero começar o programa aqui chamando a atenção da sociedade, né, assim, geral, preocupação geral. Oi, isso. Nossa, a terceira aí, coloca aí mais aí, da terceira aí. Olha, tá vendo isso aí? Essa foto aí eu tirei no domingo retrasado, né, passado foi ontem. Domingo retrasado no dia 1º, 1º de abril, foi domingo de Páscoa. Essa galera se reuniu logo de manhã, esse aí é um dos times, né, de pelada, de várzea lá do Jardim Esperança. Esse aí é o Talento Futebol Clube, onde tem ali na frente o nosso amigo Marcinho da padaria ali, né, na entrada da travessa da Conceição, da rua da Conceição. Na América, o Gomes da Fonseca, a estrada ali do Valão, né, o nosso amigo Marcinho que tem a padaria. O Aurindo, né, esse cara aí que é lutador pelo esporte aí do Grande Jardim Esperança. Com mais de 70 anos, patrão, ainda é atleta, né, o Aurindo ali, ó, e mantendo a tradição do futebol. E essa galera aí, são galeras aí de, a faixa etária entre, né, tem garotos ali que já acompanham, normalmente acompanham, né, são garotos que acompanham. Dá pra aumentar essa foto que eu queria pegar a parte central ali, meu patrão, que eu quero chamar a atenção. Hoje, esses garotos, esses rapazes aí, esses jovens, né, acompanhou os pais. Você pode acompanhar aí os pais, aí no futebol do Jardim Esperança. E eu acompanho esse processo aproximadamente 27 anos, tá? São 27 anos que eu acompanho rodando aí essa galera. E ali no meio, na parte central, tem ali um garoto, Rodrigo, pra gente ali, é Rodriguinho. Porque ele tinha uma estatura, né, é bem franzino e já se destacava, né, no futebol, ainda criança, já se destacava. O Rodriguinho é filho do Roselito, que já fez parte aí dos times do Jardim Esperança, como, ó, tá aí, bem no meio, ó. Ali do lado, ali, tem o Filipinho, que é o filho de Joil, né, o Joil, que é do futebol. Então, nosso amigo Batata, ali, olha, que eu também, desde sempre, tem Dejaí, Neném, né, toda essa galera que tá ali, é, é, que praticamente acompanhou. Se não acompanhou os pais, né, acompanhou pessoas que jogavam bola. Você vê que tem ali a galera ali tradicional. Elso, esse que tá ali do lado de Felipe, né, é Elso, rapaz. Ninguém sabe a idade de Elso, né, parece, é, Elso ali tem pra mais de 60 anos, porque há 27 anos que eu cheguei aqui, Elso já tinha, já se falava que Elso tinha 40 anos, jogando futebol no meio dessa galera. Tá, tem como jogar pro lado ali, pra gente ir identificando o pessoal? Toda essa galera, aí, olha, é, dividida ali no Grandiard de Esperança, né, o Filipinho do Parque Adorado 2, certo? E aí, olha, Luciano, Rondinelli, o irmão de, é, de Alfredo, aí do som, ali, Rondinelli ali, certo? Hoje é da Força Armada, já mais no canto, nós temos Digo, do lado de Luciano ali, tem Digo, né, que é o Rodrigo. Então, toda essa rapaziada, meu patrão, volta aqui pra mim, no domingo de Páscoa, aonde se comemora aí o Renascimento de Cristo, E eles estavam lá comemorando, certo? Ou homenageando um grande amigo, que foi o nosso Zé Amaro. O Zé Amaro que montou uma barraquinha de sanduíche ali no Jardim Esperança, na Ézio Cardenas da Fonseca. Do lado ali, tinha a travessa, a travessa que liga a Ézio com a Manoel, Lorival Franco. E até, por tanto trabalhar ali, já era conhecido ali como o Beco do Zé Amaro. E Zé faleceu há tempos atrás agora, né, o Zé faleceu aí, em decorrência de um mau súbito. E essa galera resolveu homenagear aí o Zé Amaro, no domingão. Então, no domingão, tava lá essa galera toda, né, feliz da vida, né, homenageando. E tem uma outra foto, meu patrão. Eu quero que você mostre aí pra gente, que é o nosso amigo Rodriguinho, acho que é com o Rodriguinho com o Nando, certo? Olha ele aí, ó. Ele é o da esquerda, o mais branquinho aí. O Rodriguinho, o Rodriguinho, domingo passado, era essa imagem de felicidade, né, de amigo. Um garoto extremamente tímido. O Rodriguinho já se destacou aí, em futebol aí, campeão várias vezes aí nos campos, nas competições que tem aqui no Grande Jardim. Várias vezes campeão, certo? Se destacava por atacante rápido, veloz. Muito tímido. E eu tive grande dificuldade, sempre tive grande dificuldade aí. É o da esquerda do seu vídeo, meu patrão. Então, se você puder aí, né, levar um pouquinho, esse é o Nando, né, que é o mecânico ali, né, o Nando, abraçado com amigo. Com certeza com o coração também dilacerado, que não vai poder mais. E o que me chamou a atenção, meu patrão, que o Rodriguinho sempre fugiu de mim, né, porque a gente quer falar com eles, mas ele é muito tímido. E nesse dia, ele me gritou, Dio, Dio, tira uma foto minha aqui com o meu amigo, para deixar registrado aí. Eu falei, opa, Rodrigo, agora. Aí tiramos essa foto dele aí. E na segunda passada até destacamos, né, aí essa situação. E hoje eu estou aqui, oito dias depois, com o coração também dilacerado, preocupado. E hoje, ontem, eu não consegui nem rodar no grande ar de esperança, que veio aí, vem uma pergunta na cabeça, né, qual o crime que esse jovem deve ter cometido, porque ele foi barbaramente assassinado, ele foi executado aí, né, com requinte de crueldade. É isso que chama atenção, tá? Não dá para entender a que ponto nós chegamos, é que a violência chegou a estar cada vez mais perto da gente. O pai, Roselito, está totalmente isolado, sem entender nada. Assim, todo mundo a ser preocupado. As redes sociais, né, deflagrou muitas mensagens aí, né, de tristeza na perda desse garoto. E eu queria começar, eu não poderia deixar o programa hoje sem falar dessa situação. É porque a gente fica abalado, né, a gente que vive próximo aí dessa garotada, que vem acompanhando. E a gente nota que a única forma aí ainda de manter uma ligação física hoje nos bairros é o esporte, certo? E esse garoto, ele tinha uma facilidade de transitar no Grande Jardim Esperança, em qualquer ponto. Podia ter jogo em qualquer lugar, porque o Rodriguinho estava lá, é Tangará, é Jardim Peró, Reserva do Peró, certo? Aí ele estava, esse campo aí é um campo do Oriente, já em São Pedro da Aldeia, né, ali na zona rural, que faz limite com Capril, hoje ali por trás do Arruda. Então, não tinha problema nenhum, certo? E esse garoto foi encontrado totalmente torturado na Praia do Peró. Essa é a nossa preocupação. Qual o crime que esse rapaz cometeu? E a minha preocupação, meu patrão, pra mim e pra você, que nós somos moradores aí de bairro do Grande Jardim Esperança. Será que por morar em área carente, hoje identificada aí como, né, comunidades, uma imposição aí do poder, mas que poder é esse que a gente não sabe, certo? Ah, é comunidade, comunidade, tá? É uma situação complicada. Pode voltar aqui pra mim, meu patrão. Então, essa é, sim, a minha preocupação hoje, certo? Quem eu vou estar falando aqui amanhã? De quem? De quem eu abraço hoje? De quem me abraça hoje? E que amanhã possa estar falando aí, né? E principalmente, notícia de tristeza. Ou quem vai estar falando também da minha pessoa, né? Pode ser também? Porque a preocupação é essa, você, cada dia que passa, a situação vai ficando mais complicada, certo? Então, a gente começa aqui o programa aí, dessa forma, aqui, externando uma moção aqui, né, de aplauso para o Rodrigo, pelo tempo que ele passou por aqui, pela família do Rodrigo. É o Rodrigo aí, filho aí da, acho que é Luciano o nome da mãe dele. Eu sei que ainda, né, era conhecido como Xuxa. E olha, parente aí do meu amigo, ele é sobrinho do Luiz, Luiz que é um dos maiores atacantes aí, né, da região. Até hoje joga bola, né, e com certeza saiu puxando isso aí, né? O Rodrigo, o Roselito também, né, ainda joga um futebolzinho. Tá, então, a gente deixa aqui, né, a nossa moção de pesar, de tristeza. É uma sensação, assim, de impotência, né, de impotência total. Mas graças a Deus, meu patrão, que a gente não pode parar, né? O tempo não pode parar, a gente está sempre aí rodando para que as coisas não parem. Meu patrão, deixa eu trazer aqui, nós temos aí também imagens aí, né, Eu estou tentando aqui falar, porque está tendo uma preocupação, meu patrão, uma ocorrência policial que aconteceu ontem, semana passada, no equipamento público, no ginásio polo esportivo, é outra coisa também que chama atenção e nos remete também à preocupação, que é um equipamento esportivo. O equipamento que tem aí a finalidade, né, de trabalhar os projetos sócios educativos, né, sócio esportivo, sócio educativo, e a gente vê que cada vez está na mão aí de um poder, de um poder paralelo. O ginásio polo esportivo Vivaldo Barreto, pelo jeito, a gente não acredita muito, assim, né, que aquilo vai ser restaurado e vai ser entregue de novo à população. Nós temos esperança. Mais um convênio foi assinado para mais de 500 mil reais aí, para esses 530 mil reais, foi assinado de um convênio aí com o governo, né, com a Caixa Confederal, para ser revitalizado ali o ginásio polo esportivo Vivaldo Barreto, que era um grande ar de esperança. Totalmente abandonado, totalmente. Eu até queria, eu queria até aproveitar e mandar um alô aqui para o secretário de esportes, né, porque essa ocorrência aconteceu no ginásio polo esportivo do Alfredo Barreto, aonde foi preso um homem, e esse homem aí acusado, né, de ser traficante e de comandar o tráfico de droga ali no Itajuru, e também está utilizando a parte interna do ginásio polo esportivo. Então, é a sensação de abandono. Hoje ainda, o que está ocupado, a gente não sabe como é que está a situação do ginásio, do ginásio polo esportivo Alfredo Barreto, né, se ele está totalmente interditado, se ele está parcialmente interditado. A gente tinha reclamação aqui, denúncias, né, da energia que estava cortada. Então, é a sensação aí de abandono aí por parte do poder público. E a gente vai tentar falar com o secretário aqui, ainda no programa Informa Local, ainda hoje. Deixa eu ver aqui, meu patrão, né, o pessoal, que o pessoal já está aqui. Lembrando que nós estamos ao vivo, tá, Lerde? Tá, galera? Se quiser participar comigo, é só mandar um alô aqui, mandar um abraço. Nós temos aí os nossos telefones, certo? Só pode ligar para mim aqui, ó, 262629, não existe mais não, né, meu patrão? Nós temos aí o 996045146. Já está aí na telinha, telefone imóvel. Você pode ligar e participar aqui com a gente, tá? Se quiser mandar ligar, se quiser mandar um alô, se quiser mandar um abraço. Nós estamos também aqui no Facebook, né, para que você quiser participar comigo. Deixa eu aproveitar aqui. Pera aí, meu patrão. Ah, já está aqui, pera aí. Deixa eu ver aqui, o pessoal, deixa eu compartilhar aqui, meu patrão. Se não, o pessoal, né, já tem o pessoal que já mandando um alô aqui para a gente, mas deixa eu compartilhar aqui na nossa página, tá? Então, já estamos ao vivo. Tem um outro telefone aí que o pessoal possa ligar, meu patrão? Claro que tem. Desculpa aí, meu patrão, já está aqui olhando a telinha, anota esses números aí, tá? Se você quiser participar com a gente, quiser mandar um alô, quiser mandar um recado, quiser mandar imagens através aí, né, da filmagem do seu celular, pode mandar aqui para mim, que a gente vai estar aqui ressaltando aí para você. Legal? Eu vou passar aqui hoje também os horários da linha estendida 309 do Parque do Orado 2 para atender aí o Monte Carlos 1, né, esse bairro, novo bairro Monte Carlos 1, né, que virou polêmica, né, meu patrão? É, polêmica isso. Teve aí, saiu aí, né, uma contratação de empresas para montar o de um bairro operário. Então, já tinha falado aí, já tinha contratação de empresas, mas aí já foi aí, o pessoal já entrou aí, parece que já identificou. Esse bairro operário que foi falado aí, né, intitulado pelo Poder Executivo, de forma leviana, já contratando pessoas, né, para fazer parte aí do programa Minha Casa Minha Vida, uma exigência da Caixa de Conta Federal, né, mas lembrando que toda aí, é, titularização titularização que foi colocada aí em ruas, em bairro, tem que passar pela Câmara Municipal, certo? O Poder Executivo não tem esse poder, né, de aí criar bairros, dar nome de bairro, dar nome de rua. Primeiro tem que passar pela Câmara Municipal, né, para um arruamento, um abarramento aí, para o pessoal, né, ser realmente caracterizado, certo? Mas, por enquanto, se chama Monte Carlos 1 do programa Minha Casa Minha Vida. Já tem ali a linha de ônibus atendendo, já nas proximidades lá do programa Minha Casa Minha Vida. Se o pessoal já quiser vir para Cabo Frio, o pessoal está aí. Olha, a galera quer saber, eu vou entrar em contato aqui, meu patrão, com a empresa de ônibus Salineira, né? Se ali, é, pelo menos não. A Ana Maria falou que pegou o ônibus lá no shopping, a linha, de forma experimental, né, que foi colocada do Jardim Esperança para o shopping Parque Lagos, certo? Mas o pessoal disse que não está conseguindo. Peguei esse ônibus, né? Aí não conseguiu. A gente não sabe se parou aí com essa linha, se não teve resultado. A gente vai entrar em contrato aí, né, com a assessoria de comunicação da Salineira para ver como é que está a situação aí, né, dessa linha de ônibus. Legal? Está certo? Até o pessoal já ficar atento aqui com o nosso programa. Deixa eu mandar aqui, deixa eu ver se eu consigo falar aqui. A gente está aguardando aqui, porque nesse momento é importante, olha só, gente, você tem que ficar atento. Você que fez o processo seletivo simplificado, né, para a educação aí de capo frio, preste atenção, certo? Porque tem muita gente que foi desclassificada. Tem muita gente que não compareceu para apresentar a documentação. Então, tem pessoas que ficou na lista muito lá embaixo, devido ali, né, as documentações que foram informadas no processo seletivo, mas que não apresentou essa documentação. E aí, normalmente, elas já são desclassificadas. Então, é importante, né, você que entrou lá e viu a sua classificação, e se você ficou muito abaixo, preste atenção, fique atento, que você pode estar chegando aí, né, e sendo convocada, tá? Então, por favor, tem muita gente que fez muita firula, né, falou muita coisa e achou que não ia ter ali um confronto de identificação sobre isso. Se enrolou. Por exemplo, agora, na Escola Edilson Duarte, está acontecendo lá, mais uma vez, recebendo, né, aí as pessoas que fizeram o processo seletivo simplificado, 2018, já levando, né, a documentação para ser contratado de imediato e já saber onde vai ser trabalhado. E também, os concursados, as pessoas que fizeram o concurso em 2009, mais uma vez, a Secretaria de Educação está convocando essas pessoas para que elas possam, de forma imediata, ser contratada. E depois, aí, dentro de um acordo que foi feito entre poder público, né, sindicato, e elas serem aí, né, já serem encaixadas aí no quadro efetivo da Prefeitura de Cabo Frio, certo? A gente vai entender melhor isso aqui no decorrer do programa. Nós vamos estar aí, chamando aí o secretário de Educação, vamos tentar falar com ele. Ele já me garantiu que vai arrumar um jeitinho de entrar no ar e falar com a gente aqui. Meu patrão, bom dia, meu chefe! Ah, o senhor está de cabeça baixa e está triste, meu patrão. Ah, o senhor está lendo aí? É, está aqui, ó, patrão. A gente vai falar aqui das ocorrências policiais, principalmente da ação aí da polícia, né? No bairro Manuel Correio, um homem foi preso. E sobre esse homem aí cai aí a acusação de ter participado, né, da morte aí, né, do policial, um policial aposentado que foi assassinado no início, em janeiro. A gente vai falar dessa ocorrência aqui, tá, meu patrão? A gente vai trazer aqui sobre essa ocorrência. O pessoal já vai ficar ciente aqui com a gente. E vamos falar de uma porção de coisa, certo? Principalmente aí de drogas que foram aí apreendidas. em Praia Linda, São Pedro da Aldeia. Uma grande quantidade de drogas, tá ligado? Infelizmente, a gente tem que falar também, né, do grau de violência. Dois homens foram assassinados, dois jovens assassinados em Unamá, lá no distrito de Itamuj. Triste essa situação. Triste pela faixa etária, legal? Meu patrão, eu quero dar uma voltinha na praia, porque ontem, né, a gente acabou aí... Ó, já tá aí, opa, bacana, meu patrão. Né, ontem, derrubou por terra toda aí a questão aí das informações, da previsão do tempo, né? Porque tinha previsão de chuva pra ontem, e ontem, meu amigo, né, contrariando aí essa previsão, fez muito sol, fez muito calor, e olha, favorável pra nós ter irmos pra praia. As praias ficaram lotadas ontem. É, quem dormiu ontem, né, com chuva, foi isso que aconteceu, porque ontem, ontem, desculpa, sábado, quem dormiu sábado com chuva, né, e desanimou de ir pra praia, perdeu, porque deu um solzão. Legal, meu patrão? Vamos fazer o seguinte, meu chefe, vamos no apoio cultural, agora são 9 horas e 30 minutos, certo? Daqui a pouquinho a gente traz mais informação. Vamos falar aí, né, vamos trazer aqui um pouco aqui dos 37º aniversário aí da OAB. Mandar um abraço pra Liamar, ela que mandou aqui as informações pra gente, ok? Então, vamos no apoio cultural? É rapidinho, rapidinho mesmo, não vai doer nada e voltamos já já. Com relação à criança, né, muitas pessoas quando tem os seus filhos, porque criança, ela consegue rapidinho escorregar da vista dos pais. Então, nesse momento que ela escorregou da vista dos pais, eu oriento aos pais pra poder procurar o posto de guarda-vida, que ali ela vai procurar o posto de guarda-vida, vai perguntar se tem alguma criança, porque geralmente as pessoas, quando perdem uma criança, elas já levam pro posto de guarda-vida, pro guarda-vida poder ali ficar atento a uma solicitação de uma mãe que tem uma criança perdida, ele já sabe de quem é, quem é a pessoa que tá procurando. Então, isso facilita bastante a encontrar essa criança que se perdeu. Bateu aquela fome? Hum, Aline Lanches. São 17 tipos de sanduíches com ou sem catupiry, sucos e vitaminas diversas, além de açaí e aquela batata-fita especial. Trabalhamos com Disque Entrega. Rua Carlos Mendes, número 48, Jardim Caissara. Telefone 2646-5386. Aline Lanches. Aqui seu lanche é muito mais gostoso. Problemas com a bebida? Talvez Alcoólicos Anônimos possa ajudar. Telefone 22 2772 4202. WhatsApp 229955 9342. www.alcoólicosanonimos.org.br Piscina aberta, coberta e aquecida, natação de bebê ao adulto, adaptação ao meio líquido, socialização. Temos também hidroginástica, hidroterapia, aulões em horários variados. Aquafísio, exercite essa ideia. Rua Índia, 775, Jardim Caissara. Cabo Frio. Telefone 22 2644-0849. Com relação a criança, muitas pessoas quando tem os seus filhos, porque a criança ela consegue rapidinho escorregar da vista dos pais. Então nesse momento que ela escorregou da vista dos pais, eu oriento os pais para poder procurar o posto de guarda-vida. Que ali ela vai procurar o posto de guarda-vida e vai perguntar se tem alguma criança. Porque geralmente as pessoas quando perdem uma criança, elas já levam para o posto de guarda-vida, para o guarda-vida poder ali ficar atento a uma solicitação de uma mãe que tem uma criança perdida, ele já sabe de quem é a pessoa que está procurando. Então isso facilita bastante a encontrar essa criança que se perdeu. Rua Casimiro de Abreu 450, Centro Cabo Frio. Telefones 2643-8481 e 2645-3555. Beleza, opa meu patrão, desculpa, eu estava querendo falar aqui com o doutor Renato Fragoso, porque, olha, está lotado agora a associação lá de moradores. Vamos tentar aqui, o doutor Renato é parceiro nosso, né? A gente está sempre falando com ele. Vamos ver porque parece que tem novidade, parece que é mais um voluntário lá no Jardim Esperança, e a gente precisa saber qual é o atendimento que tem lá hoje. É, a gente tem que agora, meu patrão, esse segundo bloco aí a gente vai falar de oportunidades. É importante segunda-feira a gente trazer aí porque está melhorando, né? Gradativamente, timidamente, está melhorando aí a questão de oportunidade de emprego. Então, você aí não quer ficar na informalidade, porque um ponto que cai agora é a questão da informalidade, né? Principalmente nas nossas praias. Ontem eu tive o privilégio, eu sou um cara abençoado por Deus, de ir em uma das nossas praias aqui da nossa região dos lagos, uma das praias mais lindas aí, né? E prestei muita atenção, principalmente aí na questão do trabalho do ambulante. A pessoa já estava ali reclamando por demais, hein? Porque começa a cair o movimento, certo? Agora é baixa temporada e aí começa o sacrifício, né? Então, se de repente você não quer ficar aí nessa, vamos dizer assim, nessa balança, nessa gangorra, uma hora está bom, a outra hora está ruim, então, por favor, tá? Então a gente tem oportunidade de emprego. Olha, legal, por exemplo, aí, tem um projeto Jovem Aprendiz, né? E a Salineira vai estar abrindo aí vagas agora, hein? Para Jovem Aprendiz. Meu patrão, a gente já pode aí, de certa forma, já, ó, já tem aí, ó, é uma chamada aí para mais de 50 vagas de empregos que serão oferecidas aí no processo seletivo de Jovem Aprendiz pelo Grupo Salineira. O período, né, 2018, 2020, é bienio, tá? A seletiva conta com a parceria dos alunos do curso de gestão de recursos humanos da Universidade de Estado de Sá, a Campus Caprio. Então, está aí, olha, a universidade aproveitando aí e colocando a garotada, né, para, de certa forma, também, já estar aí, olha, no seu curso, ali se preparando e já participando desse processo seletivo, tá? Importante, fique atento aí, agora que eu vou te passar aí algumas informações, né, importantíssimo, que são em relação às inscrições para a seletiva externa, aberta à população, que acontecerão lá na Universidade de Estado de Sá, em Caprio, nos dias 17, 18 e 19. Anota aí, rapaziada, tá? 17, 18 e 19, já é semana que vem. Então, fique atento, será aí em Caprio, na Estácio de Sá. Então, a Estácio, ela fica ali na rotatória, né, meu patrão? Ali é, pode ser... Da Volkswagen. Da Volkswagen, né? A rotatória ali da Volkswagen, que dá acesso ao do Cabo, recanto das Dunas, a América Central. Então, é ali, não tem como errar. Então, presta atenção. Agora, qual é o perfil aí das pessoas que vão ser oportunizadas, né? De 18 a 21 anos de idade, entendeu? Então, você vai passar... Aí é uma prova, existe uma prova seletiva. Ao serem aprovados, ao final da seleção, os candidatos irão trabalhar durante meio período, três vezes por semana. Além do trabalho em diferentes setores da empresa, nos dois anos realizados, da realização do programa, os jovens terão aulas com instrutores do SET e SENAT sobre diversos assuntos relacionados ao sistema de transporte. Olha só que bacana. Olha que projeto bacana. Eu acho que é isso que é importante. É esse tipo de projeto social, né, que vem formar o cidadão. Isso aí é o apoio totalmente. Nós estamos aqui dentro do condomínio Monte Carlos. O estado, em fazer parte da equipe e iniciar a vida profissional, deverão ter aí, no caso, como eu falei, 18 a 21 anos de idade, né, no período da inscrição. E levar o seguinte documento, original e cópia, CPF, identidade, declaração escolar ou certificado de conclusão do ensino médio, carteira de trabalho, uma foto 3x4. Se você quiser saber mais informações, é só conferir o regulamento que está aí na página da salineira.com.br. Tá, gente? Então, coloque aí na página salineira.com.br que você vai ter essa oportunidade. Olha, se eu tivesse essa idade e tivesse essa oportunidade, com certeza eu não ia perder. que tem muito jovem aí, que tem capacidade, né, é capacidade dentro desses requisitos aqui. Nós estamos aqui dentro do condomínio Monte Carlos. Então, é uma oportunidade, três vezes na semana. E detalhe, tá? Remunerado, tá, gente? Existe aí uma remuneração. Então, por favor. Legal? Então, já tá aí, presta atenção. Tem mais aqui. Deixa eu, deixa eu, deixa eu, deixa eu, vou dar trazendo uma informação, ó, o Jovem Aprendiz tem representado uma oportunidade para os que buscam aí o primeiro emprego e a chance de até mesmo aí, né, construir uma carreira profissional. Desde que foi criado, cerca de 30 jovens foram efetivados e trabalham atualmente em diversas áreas da empresa, como administração, gestão de pessoas, manutenção, operação e central de atendimento. Tem mais aqui, olha, tem um relato aqui, olha, que eu achei no site. Tamir de Borges, de 24 anos, que participou do projeto entre 2010 e 2002, foi efetivado e hoje trabalha no setor de qualidade do Grupo Salineira. O grande apresenta que tive foi de que a vida profissional precisa ser entendida como responsabilidade e foco. Apenas isso não leva à descoberta de nova vocação, tá? Aos futuros aprendizes, deixe um conselho, aproveite essa oportunidade profissional também para se autoconhecer. Afirma que a Tamir de 24 anos, que hoje é funcionária da Salineira e passou pelo processo seletivo. Legal? Então tá aí, ok? Galera, já fica atento aí, não vamos perder essa oportunidade. Meu patrão, volta aqui pra mim porque nós temos aí uma informação que a Prefeitura de Cabo Frio fechou o contrato aí, conseguiu vender aí a folha de pagamento, né? Vendeu a folha de pagamento, se fala em 18 milhões. Eu vou tentar depois, a gente quer entender como é que é isso, né? Isso já vem se falando há muito tempo. Olha, vou tentar falar com o doutor Renato aqui, nosso parceiro, porque tô falando de oportunidade e hoje a Associação de Moradores tá com várias oportunidades, várias chances de você ali poder, né, fazer alguma coisa. Meu patrão, coloca no ar pra mim aí porque o doutor Renato já atendeu a gente aqui. Alô, bom dia doutor Renato. E aí doutor Renato? Bom dia, meu amigo Gil. Bom dia doutor Renato, como é que tá aí o movimento da Associação de Moradores do Jardim Esperança? Ah, tô no vapor. Eu mandei fotos pra você aí. Não, já vi aqui, rapaz. E agora nós estamos com mais um computador, temos mais um voluntário aqui, que é o jovem Eduardo, que está também fazendo atendimento aqui, pra agilizar mais o atendimento, né? Pra que as pessoas não fiquem muito tempo aqui na fio aqui, aqui fora, no sol. Então, tá fluindo, graças a Deus. Doutor Renato. A cada dia. Pô, legal. A ideia é essa mesmo, é atender as pessoas cada vez mais. E é bom... Sim. Agora, doutor Renato, é importante, né, o senhor estar como presidente aí, junto com a diretoria que foi formada, mas é muito importante falar que só é possível esse tipo de atendimento com voluntários, né? Todo esse trabalho é feito com voluntários. Hoje, né, no caso agora, tem mais uma pessoa voluntária. Tem mais uma aqui, atendendo, ajudando a dinamizar mais o atendimento, né? Doutor Renato, se alguém, alguém que se propunha aí, ser voluntário a deitar, aberto pra qualquer pessoa? Sim, qualquer pessoa que queira ajudar, que queira ser um trabalhador pra nossa comunidade, vai chegar como chegou o Eduardo, né, esse jovem, que veio, se apresentou, disse que ia ajudar. Aí nós corremos atrás, nos mobilizamos, conseguimos mais um computador pra poder, tem que pensar em trabalhar. É um jovem que tá aí com a gente já há algum tempo e tá ajudando bastante a gente aqui. Tá certo, acho que isso é importante. Hoje, o que que nós temos aí pra atender a população, doutor Renato? Nós estamos fazendo os currículos, o balcão de emprego, agendamentos pra todos os tipos de documentos, declaração de residentes, e aquela lista grande que você conhece. Muita coisa, muita coisa mesmo. Hoje, existe uma questão, uma dinâmica, né? Pra tirar a segunda-vida de qualquer documento, segunda-vida de qualquer documento, documento novo, tem que... Tudo isso aqui, a pessoa entra aqui, já sai agendada com o dia, o horário, e vai direto lá no local, no DETRAN, no TRE, tirar a carteira de trabalho, e outras coisas também que a gente faz aqui também. Muitas coisas, graças a Deus, a gente tem conseguido ajudar muitas pessoas. Eu mandei pra você aí, o balanço de março, que você chegou a ver? Cheguei a ver. Aqui, ó. Você viu quantos atendimentos nós fizemos em março? Sim, eu vi aqui bastante, muito atendimento. Eu vou passar esse número aqui agora, doutor Renato? Até pras pessoas ficarem cientes, né? São... Olha, rapaz, aqui, as fotos aqui tá bonita, hein? Aqui muita gente procurando aí, certo? É... É isso? Essa de segunda a sexta é isso. Segunda a sexta? É, tuve, essa de Deus, a gente tá ajudando muito as comunidades. Esse que é o objetivo da publicação de moradores, né? Olha só, desde quando começou aí, né, o atendimento de forma voluntária, 2.058 atendimentos realizados presenciais, né? Isso foi só em março. Só mês de março? Só mês de março. Ah, tá, tá aqui, mês de março. 16 pessoas conseguiram emprego. Isso. Duas cadeiras de rodas foram doadas. No caso, vocês receberam a doação e repassaram essas cadeiras, né? É, a gente recebe e doa pras pessoas que precisam. 15 cestas básicas doadas também, né? Muita roupa. Agora, essa cesta básica, como é que vocês estão conseguindo essa cesta, doutor Renato? É, a gente pede a cada pessoa que vem aqui que traga um quilo de um alimento não preciso. Certo. Isso é a ajuda que a gente pede. Aqueles que podem, trazem. Quem não puder, não precisa também. A gente vai ser pedido da mesma maneira. Legal. E por isso, a gente tem conseguido fazer as cestas. Legal, ó. Vamos falar aqui do atendimento? Só pro pessoal estar em casa. Doutor Renato, agora, esse atendimento aí é exclusivo só pro pessoal do Jardim Esperança? Não, e aqui tem gente de tudo quanto é bairro, até de outras cidades. Sério, rapaz? Sério. Então tá aí, ó, Leandro. Agora, como é que vai ser? Cada vez mais o pessoal sabe que tem esse tipo de serviço, vai estar procurando, porque a gente sabe, né, que principalmente do Jardim Esperança, diz que vocês, é, deu uma ajustada aí na questão econômica, principalmente desse tipo de serviço, né? Por exemplo, tinha um lugar aí que cobrava até 50 reais pra fazer um currículo, certo? Isso. Hoje o pessoal, epa, já teve que diminuir o valor, né, doutor Renato? É, a gente tem que ver, as pessoas fazem currículo, já sai com o currículo, a gente dá pra pessoa, já, três cópias pra ele já distribuir onde ele quiser, coloca o currículo dele no computador, a gente manda currículo por e-mail pras empresas, né, a casa da vaga que já é essa ele, né? Então, a gente tenta facilitar na vida de todas as formas, né? Doutor Renato, em relação ao comprovando de residência, né, vocês também, como é que faz isso? Porque a associação, ela tem aí, é, como se diz, ela tem, ela tem um perfil que ela pode aí arrumar um comprovando de residência. Como é que tá isso? Porque tem muita gente ainda... Muita, só hoje eu já, só hoje eu já fiz dois. Eu, eu mesmo fiz dois, duas declarações em dois. Agora, como é que é isso, doutor Renato? Como é que você dá uma declaração dessa pra uma pessoa, né, como é que você constata realmente que ela mora em determinado lugar pra dar uma declaração dessa? A gente, as pessoas que a gente atende, 99% vêm encaminhadas pelo CRAS aqui do Jardim Esperança, Ah, entendi. Eles vão lá pra fazer aqueles cursos, tem o Bolsa Família e outras coisas que o CRAS faz, né? Certo. Aí, como a pessoa não consegue comprovar, porque a grande maioria mora em Daruguel ou mora com o pai, com a mãe, mesmo com o terreno, né? Então, a pessoa traz aqui uma conta de luz, que esteja no nome do marido, do pai, da mãe, do irmão, do senhorio, né? Do dono da casa. Aí, com essa conta, a gente pega o CPF, identidade, a gente preenche a declaração e entrega pra pessoa e a pessoa leva no CRAS. Certo. Um outro aqui, ó, é muita coisa, rapaz. São muitos serviços que tem aqui, doutor Renato, né? Agendamento de carteira de identidade, agendamento e emissão de regularização do título eleitor, consulta auxílio-doença, consulta FGTS, extrato do FGTS, emissão de... Isso. Agora, emissão de Duda também, rapaz? Pessoal aí que quer ir regular. Até com o Duda, é só ir na caixa lá e pagar e fazer seu documento. Agora, vamos aqui, emissão de Duda normalmente é pra pagar aí algum imposto sobre carros, né, doutor? Então, o pessoal que tem um carro, pelo amor de Deus, né? No mínimo tem que ter condição de tirar seu Duda. É uma posição minha, tá, doutor Renato? É, que aí pra poder também não emperrar aí o sistema, né? Porque senão... Não, mas tá... Tá fluindo. Tá fluindo. Tá certo. Tá, beleza. A gente acredita que a partir da semana que vem, a gente deve aumentar o horário aqui da atendimento, até as três horas da tarde. Aí vamos... Nós estamos conseguindo, graças a Deus, a gente está conseguindo muitas ajudas, parceiros que estão acreditando no nosso trabalho, né? Tá certo. E estão nos ajudando. Então tem aqui, ó, cálculo trabalhista, segunda via de CPF, IPVA, né? Segura DPVAD, nada consta criminal, tá aqui, né? Esse aí. Olha, não pode ter... Esse é novo, hein? É. Esse nada consta criminal, é novo. É. Fazendo também o boletim de ocorrência, paciência de documento, e agora é criminal também. Rapaz, pelo li aqui, são 21 tipos de atendimento, aqui que vocês relacionaram. 21 tipos de atendimento, então tá aqui. Só em março, né, 2.058 pessoas foram atendidas. Pô, bacana. Doutor Renato, como é que tá aí, né, vocês conseguiram encaminhar, porque na sexta-feira vocês entraram aqui, né, em relação aí à preocupação, né, daquele projeto de quarta-feira, rapaz, aonde vai ter ali uma empresa que vai estar atendendo. Como é que tá aí? Já conseguiu resolver? Como é que tá a situação? Não, eu vou... Vou estar em contato, né, com o diretor, que é o Léo, né? Isso. Já vamos conversar a respeito disso, aí eu vou ver se a gente consegue acertar tudo. Beleza, tá? Então tá bom, doutor Renato. Então, ué... Agora, eu vou chegar aqui, foi o nosso amigo Leno... Leno, ó... Aqui, também, visitando aqui a gente aqui na... Então, aproveitar e falar com ele aqui ao vivo, né? Aí, é muito legal isso, doutor Renato. Aí, os líderes comunitários aqui, tá sempre falando. Deixa eu falar com ele aí. Fala com o Leno aqui, meu amigo. Valeu. Olha aí, tá vendo? É dessa forma, tá? Então, o bem... Valeu, amigo. Ô, meu amigo Leno, rapaz. Tá aí dando uma passada aí na Associação de Moradores. Foi fazer alguma consulta aí, Leno? Não, rapaz. É que aqui, graças a Deus, a Associação de Jardim Esperança, ela tá sempre junto conosco ali, né? O que não tá no nosso alcance, a gente vem aqui e passa pra ele e, prontamente, eles estão atendendo ações de bom coração. Pô, então, essa é a parceria que precisa, né, né? A união aí dessas instituições, da sociedade organizada, né? Ô, Leno, aproveitar, Parque Aldorado hoje não tem uma Associação de Moradores, não, né? É... Ainda... Ainda não, Dio. A gente se escolhe aqui na Associação de Jardim Esperança, né? Porque é próximo, né? E, às vezes, no problema de documentação, essas coisas, aí a gente se escolhe aqui porque eles já estão legalizados, é o mesmo bairro e eles sempre nos atendem bem, né? É a hora que a gente precisa, então, a gente vai aproveitando um pouquinho dele também. Não, tá certo. Isso é parceria, né? Então, o pessoal também conta, você tá sempre também contribuindo, né, Leno? Leno, um abraço aí, tá, meu irmão? Parabéns aí. Meu irmão, obrigado pelo espaço. Vai falar com o doutor Renato ainda? Beleza, não, tá tranquilo. Já fiquei sabendo de tudo aí com o doutor Renato. Eu preciso falar com ele. Falei, doutor Renato, eu quero divulgar esse evento aí. Deixa eu falar com ele de novo aí. Tá ok, tá tranquilo. Deixa eu falar aqui, doutor Renato. Tá. A gente pode, já pode... Ah, não, tá com ele. Deixa eu falar aqui, eu posso divulgar aí do evento de quarta-feira? Tô doido, rapaz, que é um benefício aí pra muita gente, né? É um atendimento praticamente o dia todo, aonde vai ter corte de cabelo, vai ter aí manicure, pedicure, limpeza de pele, depilação, certo? E aí só tá dependendo aí do diretor aí cultural, que ele é responsável aí pela área aí, né, assinar o ofício. Mas a gente tem que divulgar isso pro pessoal aí ter esse benefício, né? Só tô na expectativa aqui, só tô aguardando o senhor. Tá, eu vou tentar em contato o mais rápido possível pra gente poder alinhavar isso aí direitinho. Tá certo, doutor Renato, um abraço aí, tudo de bom, tá? Um abração, obrigado, senhor. Tudo de bom pra vocês aí. Valeu! Então, associação de moradores aí do Jardim Esperança, bombone, tá? Galera do Jardim, você que tá ligadinho comigo ao vivo agora pela manhã, certo? Então tá aí, ó, os serviços. Antes de você procurar aí, né, pra poder confeccionar qualquer tipo de documento aí na área comercial, né, vá ali, dá uma passadinha na associação de moradores. Porque além que o mais importante não é só você adquirir a documentação, não. São informações que você vai ter que vai facilitar você ao acesso aí aos serviços, né? Eu acho que isso que é tão importante quanto aí a própria confecção de um documento ou agendamento, certo? Então, presta atenção. Porque às vezes você vai aí num lugar aí, num saiba aí, num dessas portas aí que faz esse tipo de documento, né, que te cobra, mas não te dá toda a informação, certo? Porque ali é uma relação comercial e o cara cobra, né, por tudo. Então, a associação de moradores, né, que tem esse serviço, ainda tem a opção de te informar, certo? Ela tem ali, porque busca e tá ali de forma, lembrando, tá? Voluntária, tá, galera? De forma voluntária e pra atendendo. Rapaz, tinha um outro serviço que eu queria ver com o doutor Renato, que ela também tem um atendimento, né, com psicólogo. Poxa, perdi aqui a oportunidade de perguntar, né, parece que tem uma vez na semana que tem uma psicóloga voluntária que tá atendendo em uma sala aí no Jardim Esperança de forma também voluntária e gratuita, certo? Pelo menos começou aí a gente... Fala o seguinte, já que eu tenho aqui, vai lá na associação de moradores, né, procura lá a associação de moradores, vê aí o que pode ser feito, legal? Vê aí o que pode, o que tem mais, tem muito mais aí. Olha, e desse mais é a precisão, precisa aí de voluntários, ok? Voluntário ali. Ah, não sabe fazer nada, não? Pô, não sei fazer nada. Não é possível que você não saiba limpar aí uma área, né? Então, patrão, o senhor sabe fazer alguma coisa que o senhor possa contribuir? Então, por favor, meu patrão, ajude aí. Tem telefone aqui com a gente, meu patrão? Vamos atender o pessoal aqui? Já tá aqui no ar? Peraí que eu tenho que mudar aqui a forma que tá, meu patrão. Posso atender? Eu tinha que ir pro Apoio Cultural, mas já tem telefone aqui, o pessoal ligando aqui pra gente. Vamos atender o pessoal. Alô, bom dia! Bom dia aqui, ouvinte Newton, do Caixara. Ô, Newton, bom dia, meu irmão. Como é que tá você, como é que tá o Caixara aí, tudo bem? Prazer, a rua, onde fica a localização aí? Aqui da TV? Na Associação em Jardim Esperança. Ô, meu patrão, não tem como errar. É na Praça do Jardim Esperança, tá? É do lado ali do Hospital do Jardim Esperança. Legal? Não tem erro, certo, Milton? Pode ir lá, como são vários serviços. E como falou, não tem restrição, tá? Pode ser de qualquer lugar. Claro que você vai enfrentar uma fila, né? Porque tem bastante gente que tá procurando. E hoje só tem uma. Agora hoje tem duas pessoas atendendo lá. Vai tá melhorando. Tá, Newton? Newton, você quer ir lá pra... Você vai ser voluntário ou quer adquirir algum serviço? Esse colega é nosso aí, que tá precisando, né? Não, tá certo, Newton. É isso aí, tá? Mais alguma coisa, Newton? Só, bom trabalho pra vocês. Obrigado, meu amigo. Newton aí, do Caixara aqui. Obrigado, Newton. Acabou que nós falamos tanto aqui, não tinha dado o endereço à localização, né? Por isso aí o telespectador é muito importante de estar entrando em contato com a gente e tá falando isso, tá legal? Então tá aí, né? Fazendo, tá vendo? Eu dependo muito aí do pessoal, tá, gente? Deixa na telinha aí o nosso telefone, se você quiser participar aqui com a gente. Legal? Liga, participa aqui, sem problema nenhum. Meu patrão, 10 horas vai dar 10 horas? Tem que ir pra apoiar cultural? É isso? É, então tem 4 minutos aqui. Eu preciso dar uma voltinha aí em todas as praias. Praça Porto Rocha, certo? Vamos ali, vamos ver como é que tá a Praça Porto Rocha. Aí é a Praia do Forte, né? Forte São Mateus, né? Mandar um abraço pro nosso amigo Ângelo, né? Que tá lá tomando fotógrafo aí, tá lá naquela área lá. Deu uma revitalizada ali no Forte São Mateus. Falando do Forte São Mateus, um patrimônio público nosso, né? Tombada e público. Nós temos aqui o Marte, Museu de Artes Tradicionais, né? Que tá aí sempre aberto com eventos aí pra atender a população. E a gente vai tá aqui trazendo toda a programação do mês de abril. Praça Porto Rocha, manhã de segunda-feira, temperatura agradável, né? Mas deixa eu ver aqui como é que vai ficar aqui. Rapaz, olha, é importante você aqui falar de previsão, tá? Porque é previsão do tempo. Importante lembrar pra população que não é precisão, tá gente? Nenhuma previsão, ela é precisa. Ela dá mais ou menos ali o que pode acontecer, certo? O pessoal tem... Os institutos de meteorologia têm acertado muito. Tem um grupo aí bacana, né? Que é da Defesa Civil. Nosso amigo Márcio Sonei que esteve ali. Ele tá sempre trazendo as informações ali de como vai ficar o tempo, certo? E a gente sempre utiliza aqui. O Márcio ficou também de entrar em contato com a gente pra tá aí trazendo todas as informações como é que vai ficar o tempo. Olha só como é que tá aí o canal do Tajuru lindo, né, meu patrão? Olha, tá tendo uma retomada econômica do nosso município de Caprio. Será que com essa retomada econômica poderia voltar ali a travessia, né? É a barca, patrão? É uma barca, né? O patrão já gritou ali da barca. Então seria bacana aí, né? Ter essa travessia. Meu chefe, a temperatura hoje pode chegar no máximo aí a 28 graus. Em torno de 20 a mínima e 28 graus a máxima, tá? Não há previsão de chuva, tá? Zero por cento daquele previsão de chuva. Uma umidade aí entre 66 a 88 por cento. O vento aí de 8 quilômetros por hora é de moderado pra fraco, certo? E o anoitecer chega aí por volta das 17 horas e 41 minutos, certo? O pôr do sol foi aí 5 horas da manhã, 59 minutos. Foi quando o sol aí deu ar da graça nesta segunda-feira. Bacana, meu patrão? Obrigado, hein, meu chefe? Agora sim, agora a gente pode ir pro apoio com o trono. Cadê Jamal? Jamal, será que tem hoje promoção? Lá não tem fruta, rapaz? É, vamos procurar, vamos ver aí se tem... Aí hoje, né? O Jamal tá sempre trazendo aqui, né? É, eu tô bem, meu patrão. Cadê a patroa? Cadê a patroa Olé? Ela não foi, ela não tem fruta a fazer compra não, meu patrão? É, vamos lá, meu. Vamos lá porque precisamos aqui tomar, comer aquela frutinha, aquele suquinho, né? Pra gente ficar bem aí. É a questão aí da preocupação com a saúde. O chefinho aqui tá malhando todo dia, tá, né? Não sei o que que ele tá fazendo, que até agora não apareceu o resultado. Mas o resultado, fisicamente não, mas saúde, o que importa é saúde, né? Tá melhor, meu patrão? Tá. Tava uma tentativa, agora tá dando três. Tava uma tentativa, agora tá dando três. Tentativa de que, meu patrão? De levantar o peso. Ah, o peso? Ah, tá, entendi. Então o senhor começou tentando, uma é... Agora já tá subindo três vezes. É, tá melhorando, né? E isso influencia em subir outras coisas, hein, meu patrão? Ah, é? É, é. Quando você começa a melhorar fisicamente, você melhora o corpo todo. Por exemplo, agora você vai ter a facilidade de subir sabe o quê? As escadas. É, as escadarias aí ficam mais fáceis, né? Porque aí você vai, né, o seu corpo vai movimentando e isso, né, tem um reflexo muito positivo na saúde. É o que é estimulante? Estimulante, né, em todos os sentidos. Você tá querendo que eu fale o quê na questão? É... Ah, não? Eu não vou para o apoio cultural. Ah, tá. Eu já ia falar aqui, senhor. Qual o problema de falar? Isso ajuda também fisicamente, rapaz. A grande preocupação do homem, né? Vamos para o apoio cultural. Nós vamos para o apoio cultural. É rapidinho, rapidinho mesmo. Voltamos já, já. Com relação à criança, né, muitas pessoas quando têm os seus filhos, porque criança, ela consegue rapidinho escorregar da vista dos pais. Então, nesse momento que ela escorregou da vista dos pais, eu oriento aos pais para poder procurar o posto de guarda-vida. Porque ali ela vai procurar o posto de guarda-vida, vai perguntar se tem alguma criança. Porque geralmente as pessoas, quando perdem uma criança, elas já levam para o posto de guarda-vida, para o guarda-vida poder ali ficar atento a uma solicitação de uma mãe que tem uma criança perdida, ele já sabe de quem é, quem é a pessoa que tá procurando. Então, isso facilita bastante a encontrar essa criança que se perdeu. Bateu aquela fome? Hum, Aline Lanches. São 17 tipos de sanduíches com ou sem catupiry, sucos e vitaminas diversas, além de açaí e aquela batata frita especial. Trabalhamos com Disque Entrega. Rua Carlos Mendes, número 48, Jardim Caissara. Telefone 2646-5386. Aline Lanches. Aqui seu lanche é muito mais gostoso. Problemas com a bebida? Talvez Alcoólicos Anônimos possa ajudar. Telefone 22-2772-4202. WhatsApp 2299-955-9342. www.alcoólicosanônimos.org.br Piscina aberta, coberta e aquecida, natação de bebê ao adulto, adaptação ao meio líquido, socialização. Temos também hidroginástica, hidroterapia, aulões em horários variados. Aquafísio, exercite essa ideia. Rua Índia, 775, Jardim Caissara. Cabo Frio. Telefone 22-2644-0849. O Eliton Barreto Contabilidade. Há mais de 19 anos prestando serviços de qualidade. Atuamos na área de legalização de empresas, legalização de igrejas e associações, contabilidade em geral, departamento pessoal, imposto de renda. Visite nosso site www.cabofriocontabilidade.com.br. O Eliton Barreto Contabilidade. Rua Casimiro de Abreu 450, Centro Cabo Frio. Telefones 264-384-81 e 264-535-55. Com relação à criança, muitas pessoas quando têm os seus filhos, porque a criança ela consegue rapidinho escorregar da vista dos pais. Então, nesse momento que ela escorregou da vista dos pais, eu oriento os pais para poder procurar o posto de guarda-vida. Porque ali ela vai procurar o posto de guarda-vida, vai perguntar se tem alguma criança. Porque geralmente as pessoas, quando perdem uma criança, elas já levam para o posto de guarda-vida, para o guarda-vida poder ali ficar atento a uma solicitação de uma mãe que tem uma criança perdida, ele já sabe de quem é a pessoa que está procurando. Então, isso facilita bastante a encontrar essa criança que se perdeu. Beleza, voltou mais um bloco do nosso programa. Você que está ligadinho comigo, se possível, continue ligado e participando. Olha, a gente sempre traz aqui algumas informações para vocês, principalmente do que tange aí a violência. Nós tivemos aí, infelizmente, mais um final de semana muito, mas muito violento. Nós tivemos aí registro de homicídio, já pode ter falado, a questão ali, na sexta-feira, do Rodrigo, do Jardim Esperança, o Rodriguinho já até abriu o programa falando sobre isso, que foi assassinado, executado. A informação que nós temos de forma oficiosa, não é oficial, parece que já tem uma linha aí, parece que o crime aí foi passional. Ah, parece que o crime aí foi passional. Já existe aí uma pessoa que já está sendo aí, aparecendo aí como suspeito. Já tem um suspeito aí, que já foi passado para a polícia, já foi passado tudo lá. Aí agora a delegacia não deu nenhuma informação precisa sobre isso. Mas o que você tinha relatado ali, que a gente ficou sabendo ali pela população, pelo pessoal mais próximo ali da família, é que já foi encaminhada aí algumas informações, né, sobre aí o Rodrigo que estava saindo para ir para algum lugar, e depois disso ele desapareceu e foi encontrado lá no Peró. Certo? Então, é esse crime aí, né, o Rodrigo. O patrão tem uma foto aí do Rodrigo, até para o pessoal aí entender, lembrar aí, né, do Rodriguinho, que é do Jardim Esperança. O pessoal que é da área do futebol, a galera do futebol aí, sabe aí muito bem aí quem é o Rodrigo. Mas até para a gente mostrar aí a foto do Rodriguinho, que ele era um garoto muito quisto aí, né, por onde passava. O Parque Eldorado 2 mesmo era muito quisto, no Jardim Esperança em geral, né? É um garoto ali que cresceu ali no Grande Jardim Esperança, na parte central ali, né, com os filhos do pessoal do comércio, ali do pessoal tradicional, famílias que têm mais de 20 anos no Grande Jardim Esperança. Conhece aí o Rodriguinho, então ficou muito, é, uma situação muito triste. Meu patrão, é, tem a foto aí do Rodriguinho? Se tiver aí, coloca aí só para a gente poder. Essa foto aí foi tirada no domingo retrasado, no dia primeiro. Tá, tá ele ali com o amigo Nando. O Nando ali, tiraram essa foto lá no Campo do Oriente. Foi eu mesmo, não foi quem tirei essa foto lá, né, do Rodriguinho, certo? Eles estavam lá, então a gente traz aí, agora no primeiro momento aí, a situação, aí ele é triste, essa situação. Legal? A gente precisa também trazer aqui, tá aí, isso patrão, obrigado aí, tá? Obrigado aí pela, é, pela, pra gente trazer. Isso aí é o Rodriguinho, só pra você entender, ele saiu de casa, num carro, é, falando que, pegou o carro emprestado com um amigo, falando que ia encontrar com uma pessoa, e depois disso desapareceu, o carro foi encontrado, aqui na estrada, na rua, na Avenida Wilson Mendes, aqui próximo ao café do trabalhador, né, o lanche do operário, café do trabalhador, e o carro ali com marcas, né, de, perfurado, vidro quebrado, isso chamou muita atenção. O pessoal, né, a família, os amigos, ficou sabendo que ele poderia, tinha, sofrido ali, parece um, alguém tinha chegado ali, feito alguma coisa com ele, algumas pessoas disseram que ele, correu pra dentro do mato, ali por trás, ali, ali do morro, ali, por trás ali do camping, e o pessoal procurou ele muito, procuraram muito ele. Tem vídeo do pessoal dentro da mata, procurando ele, uma coisa triste, certo? Isso aí, ainda, na sexta-feira, né, de quinta pra sexta, na sexta-feira, o pessoal procurando, e no sábado, ele foi encontrado de manhã, encontrado de manhã, sábado de manhã, no Peró. Então, tá aí a polícia agora, tá investigando, pra ver o que que acontece, tá? Então, a gente traz aí, né, aqui essas informações, tá? Tem mais aqui informações sobre homicídio, e a gente vai aproveitar aqui, através do Relígio 25º Batalhão, né, a informação aqui, ó, é, a polícia teve, a informação que a polícia teve muito trabalho nesse final de semana, né, de 7 a 8 de abril, na cidade de Caprio. Foram registrados 4 casos de homicídio, só aqui na cidade de Caprio, tá? Então, tá aqui, já até falei aí do Rodrigo, né, é, é um dos registros, o Rodrigo, 26 anos, trabalhava junto com o pai ali, com o Roselito, esse é que nós passamos, né, é, essa é uma das informações. Já em Unamá, ainda, no dia, no sábado, né, aí dois adolescentes foram mortos na rua das Capivaras, uma rua ali bem movimentada. O crime aconteceu por volta das 13 horas, e mesmo assim, não há identificação dos criminosos, ou do criminoso, né, então, é, é, é isso que, é isso que nos chama a atenção. Os corpos do jovem foram levados para o ML de Araruama, e aí ocorremos a estrada na 726 DP. Não há detalhe dos motivos para esta violência. Então, é, no RC 24H, tem imagens, é umas imagens que eu prefiro não mostrar, é, as imagens são imagens fortes aí, se você buscar aí no RC 24H, tem imagens aí desses jovens, tá? Já no domingo de manhã, um homem foi morto aí no bairro do Tangará. O homicídio aconteceu na Estrada Velha de Búzios, onde Leonardo Lima Borja Amaral, né, de 20 anos, 29 anos, conhecido aí como Leozinho, a vítima foi atingida por disparo de arma de fogo, né, e o crime foi estado, pela PM por volta das 8 horas, o corpo levado para o ML de Araruama. Então, 4 homicídios. E você vê, pela média de idade, né, 29, não chega a 30 anos de idade. Lá de, de Unamá, de Unamá, também eram jovens, né, eram jovens ali, nessa média de idade, certo? Cada vez aí, a coisa mais brava, né? Ó, agora é o poder aí, né, o poder paralelo. É um registro aí que chamou muita atenção, e que foi até notícia dos principais jornais aí, do Brasil e do mundo, foi a prisão de, a detenção, a princípio, de mais de 140 homens, aí numa festa, lá em Santa Cruz, num sítio em Santa Cruz. Então, a polícia ficou sabendo dessa festa, fizeram um cerco, a polícia civil fez um cerco, e foi recebida a tiro, né, nessa abordagem, quatro homens morreram. Isso lá no Rio de Janeiro. Agora, uma grande quantidade de armas, né, um armamento, parece que 15 fuzil, muito armamento, muita, muita, muita droga, foi retirada. Você pode estar entrando aí, no blog do nosso amigo, Neves Alvo, nevesalvo.blogspot.com, certo? Então, aí tá, e aí traz essas informações aqui, direto aqui, né, dessa ocorrência, que aconteceu, no Rio de Janeiro. Então, foi uma operação. Agora, ontem mesmo, em alguns jornais aí, da mídia nacional, já tinha familiares, aí, reclamando, né, que pessoas que foram presas ali, que são inocentes, são trabalhadores. E eles, ressaltam o seguinte, que ali foi uma festa, particular, aí, que foram, foi divulgada, nas redes sociais, foi divulgado em vários pontos, aonde foi cobrado, um valor, né, para as pessoas estarem lá, certo? Olha, eu tô pegando aqui, essas imagens, né, aqui eu tô olhando aqui, não é, no, no blog do nosso amigo, nevesalvaro.blogspot.com, você pode entrar aí, que tem aqui, ó, vários homens deitados, e tem uns números, apreendeu 13 fuzis, 15 pistolas, 4 revólveres, carregadores, uma granada, né, e 10 carros roubados. Resultou aí na morte, como fala aí, de 4 suspeitos, né, então, 4 homens, aí, suspeitos aí, acabou aí, morrendo, tá? A polícia, ela identifica como 142 milicianos, é assim que tá sendo aí as manchetes, tá? São 142 milicianos, presos durante uma aparição policial, na manhã aí de sábado, dia 7. Dois deles são soldados do exército, um da aeronáutica, e um bombeiro. Nenhum policial militar aí da corporação, da polícia militar do estado do Rio de Janeiro, ou qualquer outro estado, estava ali, foi pego ali nessa operação, tá? Então, essas informações aí estão no G1 e reproduzidas aqui pelo nosso amigo nevisalvaro.blogspot.com Certo? Então, essa operação aconteceu aí no bairro Santa Cruz, em um sítio. Então, olha, o poder de fogo dos caras, muita, as imagens aqui, né? Muita coisa, tá? Então, essas informações. Meu patrão, tem gente ainda fazendo vigília lá em Curitiba, rapaz, acompanhando, é, o presidente Lula, tem gente lá acompanhando o presidente Lula, certo? Fazendo vigília. Você não foi não, meu patrão? Não. Então, vamos atender o pessoal aqui que está ligando para a gente? Vamos atender aqui a população que quer participar com a gente aqui? Alô, bom dia. Alô, bom dia, meu amigo Gil. Bom dia, meu camarada. É Rodrigo que está falando? É ele mesmo, Gil. Tudo bom? Tudo ótimo, Rodrigão. O que você manda, meu patrão? Gil, ontem eu estava assistindo, estava no Facebook, né? Sim. Eu estava vendo o secretário lá da Pantecaf, e eu escolhi reformar. 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 Obrigado. O marco tinha quebrado, o balde da praia, que não existe isso ali, chegou o marco ali. Obrigado. Obrigado. Eu acho que o problema é que o guarda não dá conta nem pelo serviço aí, o problema é que se o guarda for aí é perigoso ter apanhar, porque é... Não, o problema é pra você ver, se a gente falar e não querer bater na gente, né, é o que você está falando aí disso. Entendeu? Fica difícil. Entendi, Rodrigo. Então tá aí o seu apelo. Na verdade a gente pede. Pois é, acabou de ser entregue essa praça. Rodrigão, obrigado aí, meu irmão. Mais alguma... E também, Dio, você falou sobre a travessia aqui do canal aqui, Dio. Sim. Né, já teve desde fevereiro, né, que foi, não sei se foi o prefeito que falou, que até Semana Santa ia estar funcionando a barca, a travessia ali. Eu não sei quem que ia atravessar, mas ia estar funcionando. Ia voltar a funcionar. E até agora nada. Isso aí foi. Ó, Rodrigo, eu não tive informação sobre isso, né? Mas teve informação, um jornal no Face, que botou lá da prefeitura que ia voltar a funcionar, porque estava uma cobrança muito grande no carnaval. Aí falou que ia voltar ao funcionamento da barca, né, que ele estava aí a fazer uma solicitação, alguma coisa que ia fazer, né, uma outra empresa, ou quem que ia mexer com aquilo ali. Mas ia voltar a funcionar até Semana Santa, mas até agora nada, Dio. Tá aí, olha, o Rodrigão reforçando aqui o que nós falamos, né? Porque é importante essa travessia, né? Pô, será que é tão caro, Dio? Pô, bota aqui um valor, um valor ali, que o pessoal vai atravessar, uns 50 centavos, um real. É isso aí, Rodrigo. Eu acho que pra pessoa atravessar, o que que é um real, Dio? 50 centavos? Não é nada. Ajuda pelo menos no combustível, né? Ajuda, é isso aí, pô. E a pessoa que vai estar trabalhando ali, né, Dio? Que vai estar ali, atravessando. Tanto barco parado ali, um monte de barco, você passa ali um monte de barco velho, um monte de barco... Por que a prefeitura não toma atitude sobre aquilo ali, aqueles barcos ali? Pois é, tá aí. O Rodrigo tá feito sua reclamação. Aqui, ó, fortalecendo aqui o que nós já falamos, quando nós mostramos ali o canal de Itajuru. E ligar de forma mais dinâmica... Obrigado pelo espaço aí, Dio. Obrigado, Rodrigão. Um abraço aí, tá? Olha, enquanto o Rodrigo tava falando com a gente aqui, teve uma outra pessoa que tava tentando falar aqui sobre um problema aí de um semáforo que tá quebrado aí na Joaquim Nogueira, né, é isso, patrão? No cruzamento aí da Joaquim Nogueira, rapaz. A Joaquim Nogueira com... A Joaquim Nogueira é grande, né, meu patrão? É lá do açaí... Ah, tá. Isso aí é até o final de semana toda. Já é lá na América Central. Lá na América Central. As pessoas que saem ali na Joaquim Nogueira e querem voltar, né, sentido a Capriu, né, não pode porque o semáforo tá quebrado aí no final de semana, tá? Tá sem ninguém, mas tem uma intenção lá. Ah, pelo menos ontem eu passei por lá. Tá não, meu patrão? Será? Por favor, não. Não, tem que ligar de volta. Não, pelo amor de Deus, não tem como. Aquilo ali é... Ali com o semáforo já acontece acidente de... Pra caramba! Aí, a América... Olha, rapaz, é impressionante. O Rodrigo acabou de falar aqui, né, da falta de consciência aí do cidadão. Certo? O cara anda de skate na praça porque o piso lá favorece, né, porque é mais liso e ele não fica, ele não se sente prazeroso só em andar, não. Ele tem que destruir, ok? Olha, é impressionante como as pessoas não cumprem o mínimo possível aí das regras. Eu saí do Jardim Esperança, né, e fui até Real do Cabo no domingo. Olha, não respeita o sinal, ninguém respeita esse mal. Ali na Praia do Siqueira, que é o maior índice de acidentes, o semáforo tava funcionando e a gente para e é perigoso você de moto, você parar, é perigoso, o cara vem e passa por cima. E é todo mundo, rapaz. Olha, é ônibus que não respeita. Então, o cara aqui é profissional, que dirige ônibus, ônibus, passando por ali, passa com tudo, todo tipo de veículo. E aí se vai, né, não respeita mesmo. Nós temos ali, depois, ali, ali daquele trevo ali, que é da... O principal trevo é Joaquim Nogueira, final da... Início, final da Joaquim Nogueira, na América Central. A RJ 140, né, que liga ali o campus, né, campus Veiga de Almeida, Mercado Açaí. Então tem aquela transição ali, certo? Ali tá danificado. Só que tinha uns cones lá, patrão. Não tem como. De ontem pra hoje tiraram os cones. Não, tá parado, não tá funcionando. Mas tem um cone ali, né, que fechou a pista. Então ela só vai sentido, né, pra Cabo Frio ou voltando ali pra Praia de Siqueira. Certo? O pessoal que tiver, por exemplo, quem tiver vindo aí da Veiga de Almeida, por exemplo, vai ter que pegar a direita, certo? Não dá pra poder. Eu não sei como é que tá fazendo o pessoal que vai pra Praia de Siqueira, que ali tá totalmente interditado. Pelo menos onde tava. Então a pessoa teria que ir lá no trevo, né, ali no trevo ali da Volkswagen, fazer o retorno pra poder voltar. Ou se não, fazer ali em São Cristóvão, entrar no Guarani e voltar pra poder voltar toda a pista pra poder ir pra Praia de Siqueira, certo? Aí a gente não... Eu sei que é um transtorno danado, mas pelo jeito não resolveu, é isso? Então tá aí, aqui. Manda foto aí pra gente, quem tiver aí, por favor. Ó, tá na telinha o nosso telefone? Manda foto aí pra ver se a gente consegue aqui trazer com mais, né, com mais evidência. Mas o poder público, meu patrão, já tá ciente, tá? Porque ontem eu passei lá e já existia aqueles cunes grandrão, assim, um pichão grande, secando aquilo tudo lá, né, e só tornando ali, fechando toda a situação ali, tá? Então, é... Só pra o pessoal aí tá informando aqui pra gente, legal? Meu patrão, eu acabei aqui, não falando aqui, o doutor Renato mandou aqui, peraí, deixa eu voltar aqui, sobre a questão do atendimento do Arte de Esperança, que tem atendimento psicológico, continua toda segunda-feira, de nove a meio-dia, tá? Então, pessoal, aí, olha, tem atendimento de psicólogo ali, gratuito, ali com o doutor Renato, de forma voluntária. Claro que você tem que ir lá na associação, saber como é que faz ali, né, pra poder marcar aí essa consulta aí com a psicóloga, que é voluntária. Legal? Então, pessoal, já fica atento aí, né? Ó, a gente tá... Vamos aqui, deixa eu ver aqui que... O nosso amigo aqui, o secretário, vai tá tentando entrar em contato com a gente, assim, olha, parece que ele vai entrar, vai ligar pra gente aqui, tá, patrão? Vamos falar com o secretário aqui, né, que ele tá tentando falar com a gente aqui, então, tava, como o Rodrigo tava na linha, ele não conseguiu, né, ligar. Então, eu já tô falando com ele aqui que ele pode ligar, o secretário de Educação, então, vai tentar aqui falar com a gente, ele deve estar lá no Edilson, na Escola Edilson Duarte, que é aqui no Caissara, aonde tá acontecendo aí, é... o pessoal tá recebendo o pessoal aí com a documentação pra ser identificado aí, né, a questão do processo seletivo. Então, vamos tá aqui, vamos tá aguardando aqui o secretário de Educação, ok? Meu patrão, a gente tava falando de Lula, né, então, é, Lula já tá lá, tá, né, tá preso, tá numa cela especial, né, da Polícia Federal, na superintendência da Polícia Federal lá em Curitiba, foi feito lá, né, toda uma estrutura pra receber ele, é porque o cara é o cara, né, ex-presidente aí da República, e parece que agora o Moro deu mais uma liberada ali pra ele, né, lembrando que o Lula aí tem direito a duas horas de sol, né, e aí já tomou ali o cafezinho da manhã, com pãozinho com manteiga, um café com leite, e parece que foi liberado aí a televisão aí pra ele, né, pra ele poder aí, é, assistir televisão, acompanhar tudo que tá acontecendo. Ele não gosta de televisão? Não gosta não, patrão? Não. Por que que você tá falando isso? Ele não gosta da mídia que eu tô entendendo, né, segundo ele aí, a mídia aí que tá atacando ele, né, legal, é complicado isso, né, meu patrão, o pessoal tá sempre me cobrando, porque eu falo muito pouco dessa situação, é por causa da complexidade que se formou a política, né, então a gente acaba querendo aqui, de certa forma, aprender um pouco mais. Olha só, terça e quinta-feira, é até bom a gente falar sobre isso, né, porque a Prefeitura de Capoeira, através da Secretaria de Cultura, né, tem sempre aí, olha, trazendo aqui uns assuntos específicos. Então, o professor Coutia, né, ele que é historiador, professor de história, aí, e também diretor do curso de história aí, da Estácio de Sá, tá aí também fazendo um trabalho bacana. E toda terça e quinta-feira, eles vêm sempre trazendo aqui algum assunto. E o assunto aí vai ser política, agora no Caritas, entre 10 e 10 horas da manhã, entre 10 e 11 horas. Eu preciso, a gente vai ter que terminar o programa um pouquinho mais cedo aqui, porque eu preciso participar mais desses projetos para a gente aprender, né, porque é uma confusão danada, principalmente se você ficar muito preso aí das redes sociais, porque tem as colocações pessoais e dependendo a relação, assim, de afinidade que a pessoa tem por determinado político, ele fala uma coisa, ele fala outra, né, e a gente está perdido aí nessa polarização aí entre esquerda e direita. Esquerda e direita aí, né, da questão política do nosso país. A gente fica sem entender muito, mas isso, naturalmente, é um cidadão, né, que foi informado proposital, ignorante, para ignorar esses assuntos e não participar dessas discussões. Eu sou exemplo disso. É, tá, eu já me coloco também exemplo disso, que sou parte aí desse povo ignorante. É, sou menos pior do que a maioria da população, porque eu tenho aqui a televisão, a Jovem TV, que me oportunizou. Aí, a cada dia, a gente aqui está melhorando. Ok, então, mas precisa aprender muito, meu Deus do céu, até para poder opinar. Não quer dizer que a gente não participa, né, mas eu me restrijo aqui a não opinar tanto daquilo que a gente não entende. A situação aí é complicada. Olha só, só para você ter ideia, né, o nosso amigo Neves Álvaro traz aqui para a gente aqui, a questão aqui, né, toda a movimentação aí, né, dessa questão do Lula, né. Então, aqui, trazendo tudo, só para você ter ideia, ele traz agora aqui no nevesalvo.blogspot, ó, traz assim, ó, vigília em apoio a Lula em Curitiba, reúne, né, de 700 a mil pessoas. Então, está aqui, olha, com imagens aqui no blog do nosso amigo nevesalvo.blogspot. E traz aí o que vai rolando aí nas redes sociais, o que vai saindo, ele está sempre aqui colocando no blog. Ele coloca aqui um áudio que vazou aí, onde uma agente aí, da, da, ali, da, do aeroporto, né, diz para o piloto de avião que conduz o Lula, leva e não traz mais, tá, então tem um, tem, são vários vídeos, né, rapaz, tem vários vídeos aí que rodam aí nas redes sociais, que é preocupante, certo? Porque aí você não sabe se isso é uma montagem, mas nesse caso aí tem a confirmação aí, né, do setor, da direção do setor, né, que fala sobre isso. Olha só, meu patrão, vamos falar aqui, 10h30, vamos pôr aí com o trago. No próximo bloco eu vou trazer a programação aí lá do Museu de Artes Tradicional Religiosa de Caprio, o Marte, né, que fica ali junto ao Convento Nossa Senhora dos Anjos. Tem uma programação bacana para esse mês de abril que você não pode perder, legal? Vamos para o Apoio Cultural rapidinho, rapidinho mesmo, não vai doer nada e voltamos já já. Com relação à criança, né, muitas pessoas quando tem os seus filhos, porque criança ela consegue rapidinho escorregar da vista dos pais, então nesse momento que ela escorregou da vista dos pais, eu oriento aos pais para poder procurar o posto de guarda-vida, que ali ela vai procurar o posto de guarda-vida, vai perguntar se tem alguma criança, porque geralmente as pessoas quando perdem uma criança, elas já levam para o posto de guarda-vida, para o guarda-vida poder ali ficar atento a uma solicitação de uma mãe que tem uma criança perdida, ele já sabe de quem é, quem é a pessoa que está procurando. Então isso facilita bastante a encontrar essa criança que se perdeu. Galera, estou voltando aqui do Apoio Cultural, né, porque é importante, o secretário de Educação está com a gente aqui no ar, e eu não posso perder a oportunidade, porque esse cara não para, né. Eu estou pensando que ele já estava lá na escola, acompanhando ele, já estava de volta na secretaria, e para já estar indo para outro lugar. Ô, secretário, bom dia, secretário Alessandro Teixeira. Bom dia, meu amigo Gil Baresma, bom dia, meu amigo Fernando Lebre, que era espectador da Jovem TV, para não ter a oportunidade de manter a força do ápito, a bênção da minha mãe, Ana Maria da Viga, que está sempre nos acompanhando aí, é uma importante telespectadora e premissora, satisfação falar com você ainda mesmo? Olha, a satisfação é toda nossa, rapaz. Olha, hoje, hoje aí está acontecendo aí mais um evento aí para poder acolher pessoas que participaram aí do processo, né, de concurso público e também do processo seletivo, não é isso? Isso, eu acabei de sair daqui a pouco lá da Escola Municipal do Exército do Arte. Nessa escola, a gente está dando, hoje, né, fazendo encaminhamento do pessoal que é auxiliar de classe, que é onde nós temos a maior procura hoje, e a maior parte dos nossos problemas já estará solucionada hoje, com essa convocação, e as pessoas já saem comemorando, vai se apresentar na unidade para a qual, né, foi feita uma escolha, e também estamos encaminhando professor para a educação infantil, docente 1, docente 2. Docente 2 são aqueles, né, de matemática, língua portuguesa, química, física, e por aí vai, né, que estão, né, também hoje, um problema grave que a gente tem que resolver na nossa rede. A gente estava fazendo a convocação para os professores, utilizando como referência a nossa lista do processo seletivo, a lista de classificação, após uma audiência aqui no Foro de Cabo Frio, foi feito um acordo para que a gente interrompesse a convocação, utilizando como primeira referência essa listagem, e retornássemos a lista de 2009, até o limite do acordo que foi homologado para a convocação, para a efetivação até o final de 2020. Mas estamos enfrentando, Diogo, alguns problemas. Por exemplo, na semana passada, para a educação infantil, nós convocamos 250 pessoas, apenas 15 compareceram na parte da manhã e 14 compareceram na parte da tarde. Ainda pouco, eu estava lá no edifício do arte, como eu costumo fazer, né, nós temos uma procura muito grande para auxiliar de classe e para as funções de docência, a procura está muito pequena e isso, claro, traz para a gente uma preocupação enorme. Então, a gente vai terminar, né, deixar terminar esse dia para fazer uma avaliação, porque nós temos algumas, quer dizer, muitas turmas ainda sem professor, precisamos ajudar essa questão, mas estamos agindo conforme o ordenamento jurídico, né, sempre respeitando o que está posto pela justiça e agora fazer uma avaliação desse cenário ao final do dia para poder decidir como agir. É certo que, se hoje a gente não conseguir avançar no sentido de encaminhar, né, todos os professores que são necessários para a sala de aula, a gente vai ter que sentar de novo, né, com a justiça para poder encontrar uma forma de equacionar esse problema, né, então, repito, nós estamos seguindo, né, o que foi determinado pela justiça e estamos enfrentando também problemas por conta disso, mas cabe a nós cumprir, né, e fazer as ponderações, né, que forem pertinentes para um determinado momento, que é o caso de hoje. A gente não pode, pois, pegar uma tomada de decisão de tal forma que os nossos alunos em muitas escolas ainda fiquem sem processo A, B, C ou D, Gil. Tá certo. Pois, ó, estranho, né, o pessoal reclama tanto aí da oportunidade, e aí está tendo aí a oportunidade, o pessoal participa do processo, você está falando tanto do processo seletivo, como o pessoal que participou aí do concurso 2009, não está tendo adesão aí, seleção? É, Gil, porque nós temos um complicador, né, que a gente precisa considerar. Hoje é dia 9 de abril. Sim. Os profissionais já estão, com a sua vida organizada em outras redes, né, ou na rede particular, ou em outros municípios. O professor, ele não fica esperando o município terminar, o município acabou de terminar o ano 25 de 2017, que por conta das greves e paralisações, terminou tardiamente, todo mundo sabe disso, e aí a gente também encontra essa dificuldade. O professor, ele não pode esperar a nossa rede se organizar, né, o professor, ele organiza a vida dele porque é de dinheiro, todos nós precisamos, né, para poder nos sustentar, precisamos trabalhar em alguma frente. Então, muitos profissionais foram chamados para municípios vizinhos ou para a rede particular de ensino, isso é natural que acontece. Então, o que a gente tem que fazer é continuar enviando todos os esportes para reorganizar o nosso calendário letivo, de tal forma que ele finalize e caiba em conformidade com o calendário civil, para que a gente não enfrente esse tipo de problema. As redes vizinhas aqui começaram no dia 5 de fevereiro a aula. Então, nesse período, muitas pessoas foram convocadas, muitas pessoas foram contratadas para atuarem nessas redes. Então, a gente acaba enfrentando essa dificuldade. Eu estava aqui, por exemplo, ainda pouco, com a nossa superintendente Marcia Tardelli e com a superintendente Norminha, é Norma, né, Sueli, mas eu chamo de Norminha, que é do RH, nós temos casos aqui de uma escola que eu preciso contratar um professor para pegar um tempo de educação física numa terça-feira. O outro que vai dar um tempo de química numa escola no Jardim Esperança. A pessoa vai levar mais tempo para se deslocar até a escola do que para estar em sala de aula efetivamente. Então, isso acontece porque a gente não tem a nossa rede ainda organizada por conta desse problema em três anos que a gente vem enfrentando de conseguir terminar o ano letivo dentro do ano do calendário civil. Então, é natural que isso aconteça e a gente tem que continuar agindo. Nós utilizamos como referência o processo seletivo, não foi uma invenção da Secretaria, faz parte também de um termo de assuntos de conduta lá de 2014 que o município vinha descumprindo. A gente decidiu cumprir para poder organizar também a nossa vida junto ao Poder Judiciário porque a gente não pode andar na contramão do que a Justiça prevê e determina, e a gente faz o processo seletivo. Depois a convocação é interrompida para botar uma listada de 2009 sob o pretexto de que as pessoas de 2009 estão ansiosas para trabalharem na rede, estavam aguardando, estão passando necessidade. A gente chama 250 pessoas, 15 comparecem. Então, nós temos problemas de diferentes complexidades, mas é certo, Gil, nós temos uma equipe competente, uma equipe batalhadora que chega sempre na Secretaria que sai tarde para poder encontrar soluções no menor espaço de tempo possível e assim que a gente tem agido. Olha, você está esgotando aí o número de pessoas que participou do processo seletivo? Ou tem muita gente ainda que pode ser chamada? Não, pelo processo seletivo para professor, nós temos muita gente que ainda pode ser chamada. Nós não podemos chamar mais para auxiliar de classe porque nós já convocamos todo mundo. Nós tivemos um número grande de desclassificação, tivemos um número grande de ausentes, que hoje a gente está encaminhando para as escolas auxiliares de classe já com a nossa listagem esgotada. Auxiliar de classe foram quase 3 mil pessoas convocadas, a nossa equipe aqui, aliás, eu quero parabenizar publicamente a equipe, analisou documento por documento de quase 3 mil pessoas só para auxiliar de classe. Gil, você sabe que você acompanha o nosso dia disso? É de uma complexidade, é de um esforço muito grande que a equipe precisa fazer e detalhe, temos uma equipe de 5 pessoas numa comissão que analisa todos os recursos para poder dar conta inclusive para aquelas pessoas que eventualmente foram desclassificadas porque apresentaram informação incompatíveis com a realidade ou incompatíveis com o que está estabelecido no edital do processo seletivo. Então, para auxiliar de classe não haverá mais nenhuma convocação do processo seletivo. O que a gente vai fazer agora é esgotar a análise dos recursos daquelas pessoas que ainda não tiveram retorno dessa comissão e depois sentar de novo com a justiça para poder a gente resolver os casos pontuais em que ainda estivemos com carência de auxiliar de classe nas nossas unidades. Então, mesmo aí com esse número vai estar mantendo aí a carência, vai precisar de mais pessoas. Agora, vai ver como fazer isso, né, Alessandro? É assim, o que a gente tem que fazer é conforme a lei manda. A gente vai sentar e vai conversar. Vamos esperar o dia de hoje terminar para termos uma visão bem clara de toda a carência da rede a partir da apresentação e encaminhamento das pessoas que agora estão no edição do ar. Quero até fazer, aproveitando a sua grande audiência, fazer uma convocação das pessoas que fizeram concurso de 2009. Nós temos uma listagem que está lá no site da Secretaria de educação com a lista de todas as pessoas que estão sendo convocadas para a apresentação de documentação hoje na Escola Municipal de Deus do Arte, está acontecendo na quadra e a pessoa já sai de lá comemorando, ela escolhe a unidade em que vai trabalhar e já sai comemorando para se apresentar imediatamente. Então, peço aí ao pessoal que fez concurso de 2009 que acompanhe a nossa listagem, acompanhe a convocação que está no site da Secretaria. Está certo. Então, está aí. Alessandro Teixeira, obrigado pela sua disponibilidade. Eu sei que você está no corre-corre danado, mas é muito importante essa informação vir direto da fonte oficial até que a população que está em casa tenha mais segurança em alguma decisão que vai tomar nesse sentido. Obrigado aí, meu amigo. Tudo beleza. Eu agradeço, Gil, a oportunidade. Tô com saudade da emissora. Vamos passar por aí. Peço perdão por essa correria que a gente está porque na educação agora precisamos deslocar para a Secretaria de Fazenda junto lá com o meu mestre e professor Clédio de Marante para repassionar algumas questões também aqui da Secretaria. Mas estamos produzindo e estamos felizes, né? Porque aos poucos a equipe também vai percebendo aqui o resultado de todo o esforço que a gente tem empreendido. Obrigado pela compreensão e Deus abençoe você, sua equipe e seus telespectadores. Valeu, valeu, Alessandro Teixeira, Secretário de Educação e nosso amigo, tá? Obrigado, meu irmão. Tenha um bom dia e um bom trabalho. Tá vendo? Ó, essa é a informação que o secretário está falando. A convocação está sendo feita. O patrão de 250 pessoas que foram convocadas pareceram 15, certo? De 3 mil pessoas aí do processo aí seletivo e simplificado, né, que levou a documentação e que participou desse processo, certo? já foi esgotado e mesmo assim não conseguiu atender os números lá, né, de auxiliar de classe. Então, fica atento. Secretaria de Educação, entra aí no site, procura saber o que está acontecendo. Meu patrão já tem aqui nosso amigo Carlinho Carreiro que já está aqui comigo também. Vamos falar com ele logo aqui, né, porque já se vai aí. Pessoal, se você quiser ligar para a gente, lembrando aqui, olha, no nosso telefone, coloca, meu patrão, está na telinha, né? Então aí, pode ligar aqui, pode participar. Lembrando que nós estamos ao vivo. Você quer falar comigo de nove às onze horas da manhã, é só você ligar aí para esse telefone da Vivo, que aí te deixa você vivinho aqui e tem aí o outro telefone que deixa você aqui clarinho, clarinho aqui comigo, tá? Então, por favor, só ligar aí, quiser mandar um alô, quiser mandar um abraço, você vê que aqui não tem restrição não. Ligou, a gente joga no ar, tá? Independente da sua posição social, dependente do seu cargo, independente de qualquer situação. condição partidária, tá? Manda aqui para a gente, legal? Pode ligar, pode participar. Tem alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida aí, né? Aqui você pode mandar, aqui que junto, a gente vai aqui tentar tirar a sua dúvida. Meu patrão, o pessoal está mandando aqui para a gente, lá do Tangará, parece que não resolveram o problema do buraco lá no Tangará, hein? não resolver o problema lá do buraco do Tangará, lá na rua, a rua Nelson Mandela, é isso? Me ajuda aí, acho que tem um vídeo aí ainda, né? Tem como a gente colocar esse vídeo. A gente vai estar, ó, com áudio, meu patrão, me ajuda aí, por favor. Reclamação do morador está aqui, olha, na rua Nelson Mandela, é uma situação complicada, é, olha, a cada dia só vai piorando. Olha só aqui, olha o olho que tem que entrar, já tem uma manobra difícil, e encontra essa situação aqui, ó, é uma situação constrangedora, complicada, um buraco que a cada dia só aumenta. Segundo aqui o Luciano, morador aqui, né, comerciante, esse é um problema que já perdura por muito e muito tempo. Já é, toda vez que o ônibus passa, o problema só vai piorando. Olha só, já fizeram de tudo aqui, já fizeram reclamação, já chamaram aí as autoridades, e nada é feito. Segundo aqui o morador, esse material é jogado aqui para ver se dificulta realmente a passagem do ônibus, certo? Porque a falta de manutenção e o ônibus que passa aqui é um carro pesado, a situação só vai agravando, ok? Aqui na rua Nelson Mandela, estrada velha de bus, Tangará. Notícia da hora, Jovem TV, de O Quaresma. Esse buraco aí, já tem um tempão, a gente mostrou aqui, meu patrão, não vamos aí ficar buscando outros problemas não. Aqui o informe local, enquanto não se resolve, né, uma demanda que foi passada pela população, a gente não larga o osso. É assim que a gente faz, enquanto não resolver. Essa é uma situação, outra coisa, por favor, né, por favor, dá uma olhadinha aí nesse suposto aí, é, asilo, né, que está abandonado, um dinheiro que está abandonado e a preocupação é um mato que está tomando conta ali por trás, é, do, é, do ponto de ônibus ali, né, são poucos lugares aqui que tem um abrigo. Hoje o abrigo aí, na reserva do Peró, é um perigo, tem um abrigo pessoal, não vai, porque não quer parar ali, porque, olha só, olha o matagal que se tem ali atrás. Certo, patrão, eu só passo ali hoje de manhã e continuo esse matagal. Ah, pô, parece ser simples uma ação, ninguém está pedindo para poder aí que o asilo volte a funcionar da noite para o dia, não. A maior preocupação nossa é que não fala em prioridade, então vai ali, gente, mete ali, corta aquilo ali, certo, sei lá, capina, mete foice, certo, mandando, eu acho que vou ter que encaminhar direto aí para o pessoal da Concecafo do Jardim Esperança, né, que o pessoal lá é uma equipe reduzida, mas tem trabalhado, né, já encaminhei para vários pontos aí, né, para vários, aí, mandei direto também para o secretário, aí, o coordenador de comunicação, dizer que vai encaminhar, e assim que obter resposta, ele volta aqui para a gente, mas enquanto a gente não obtém resposta, a gente manda aí para o pessoal. Deixa eu falar aqui com o meu amigo Carlinho Carrilho, né, que está lá em Tamojo, rapaz, e o cara, mais uma vez, surpreendendo aí, quem merece, reconhecendo o pessoal. Carlinho, bom dia! Bom dia, Gil, bom dia, Cabo Filho. Bom dia. Beleza, Carlinho, melhor agora, rapaz, falando com você. E aí, Carlinho, como é que foi aí, rapaz, essa sétima edição aí, né, do destaque de Tamojo? O Gil, o Gil, a gente está muito feliz, que mais uma vez, teve um comparatimento em massa, aqui da população de Tamojo, o prêmio, o prêmio ganhou a nossa cidade, ganhou no espaço, e a cada ano que passa, é um sucesso maior, Gil. Foi ótimo, uma festa maravilhosa. Carlinho, eu peço desculpa a você, meu velho, não deu para mim ir, cara, assim, eu estava aqui acompanhando, estou divulgando aqui, né, no informe local, eu parabenizo aí para vocês, aí, por não medir esforço em reconhecer realmente quem faz alguma coisa, não importa, né, a proporção que se faz, o que importa é isso aí, é fazer algo que atenda aí a população. E tamões, né, tão carente, principalmente aí do colo do poder público, né, tem aí, né, pessoas que trabalham, fazem alguma coisa, ou de forma particular, né, de forma empresarial, ou voluntária, o importante é que tem alguém que reconhece essas pessoas, e você é esse cara, Carlinho, que está sempre dando aí uma moral, aí, para essa classe guerreira, trabalhadora, aí, de tamões, tá? Então, primeiro, eu te peço desculpa, não deu para ir esse ano, rapaz, e olha, fiquei, fiquei agoniado, porque eu queria estar aí, tá, meu camarada? Ótimo, mas foi sucesso, assim, foi sucesso, você já teve o prazer de participar, transmitir outras edições, e, vamos ter outras, na próxima vez você vai passar o vídeo com a gente. O prêmio foi criado para, para fazer isso, de, fazer a diferença de quem só fala, para quem faz, a gente valoriza quem faz, e, então, o prêmio foi criado para isso, e ele, ele já foi um sucesso. Esse ano, nós tivemos dez novos ganhadores em diversas categorias, pessoas que nunca ganharam o prêmio, e, por incrível, eu falei, são oito pessoas, a gente, pelo menos eu não conhecia as pessoas, mas, um trabalho belíssimo, quer dizer, a cidade vai crescendo, o nosso distrito vai crescendo, e vai chegando pessoas novas aqui, com projetos de trabalho maravilhosos, mas, foi ótimo, mais uma edição, valorizando esse nosso distrito, que a gente gosta muito, tá bom? Um prazer, muito obrigado. Carlinho, quem é que contribuiu aí, Carlinho? Porque eu sei que é difícil, né, um evento desse totalmente particular, quem é que contribuiu, quem foram os parceiros aí que contribuiu, porque a gente tem que falar, né, em agradecimento aos parceiros. O dia, esse ano foi um ano, é, eu acho que está sendo mais difícil de fazer a edição, né, porque nós estamos com um problema financeiro enorme no país, Cabo Frio passa por isso também, é, mas tivemos, tivemos apoio do Vinícius Corrêa, vereador, o Ojeito também ajudou, todo mundo ajudou um pouquinho, o Diúlio, ninguém bancou o evento, entendeu? A Unacrim de Tamoio, o Itarruzão Eritito, a Espin, Cláudio Barreto, do condomínio, gravatar um e dois, eu acho que só as quatro pessoas que ajudaram, mas deu pra fazer, e se deu um bonito, o Poquetel, o Salgadinho, o Bar Mendes, pode, foi lindo a festa. Beleza, valeu Carlinho, parabéns aí mais uma vez, tá meu irmão? Obrigado aí pela sua disponibilidade aqui de entrar no programa Forro Local, pra gente propagar, e que no primeiro distrito também tenha, né, tomara que alguém aqui se sente patrão, faz alguma coisa aqui pro pessoal, lembra, aqui chamar a atenção do patrão aqui, né, o Carlinho, alguém tem que fazer alguma coisa aqui, pra valorizar as pessoas que fazem, aqui no primeiro distrito, Carlinho, um abraço aí, parabéns meu irmão, né, um abraço aí pra você, e toda a sua equipe, tá meu camarada? Tá bom, Gil, muito obrigado aí, vou mandar um abraço pra Stephanie, a que faz um projeto lindo de futebol, que leva a criança, que se disputava o campeonato de areia, mas a minha irmã usou ela ontem aqui, ele é morador do centro do Cabo Frio, de lei que tem, como você, um lutado lá no marido dele, abriu o espaço que está no reino, e o Vinícius que ajudou a gente, entendeu? E o Bebeto Lima aí, que foi homenageado também. Um abraço a Cabo Frio, obrigado Gil mais uma vez, parabéns você, vocês são guerreiros aí, da Tênis Jovem, mantendo aí a rádio aberta, defendendo a nossa população, e levando em forma noção. Um abraço, Gil. Valeu, meu amigo Carlinho, tá aí, o pessoal do primeiro distrito também foi, foi homenageado, né, parece que o Bebeto Lima foi homenageado, Dirlei Pereira, que está com o programa na rádio aí, na Cabo Frio, antiga 1530 AM, agora acho que é, como é que é, 89, patrão, vem aí direito para a gente não falar o nome errado, rapaz, me ajuda aí, meu patrão, tá? Mandar um abraço para o meu amigo Cícero Marcio, ali, o homem ali, que está na parte administrativa aí, da rádio, que deu condição, aí, de sair desse status de AM para a FM aí, a Cabo Frio, a rádio mais antiga aí, da região dos lagos, certo? Então, mandar um abraço para o amigo Cícero Marcio, e o Dirlei Pereira, por ter um programa lá, que dá dano voz ao povo, de todo o município de Cabo Frio, e toda a região, Dirlei está com um belo programa, é o sábado, né? Então, a gente manda uma lua aí, para essa rapaziada, que trabalha, que trabalha bem, legal? Meu patrão, acabou, né? Está acabando, está acabando aí, está bem, presta atenção, mas deixa eu, uma imagem aí rapidinho, nós temos ainda em torno de seis minutos aqui, por favor, me ajuda aí, nós temos aí, Eisenhouse Dias Mariano, né? Doutor Eisenhouse, que tinha um programa aqui, muito bom, né rapaz? Vamos ver se o doutor Eisenhouse aí, né? Que comemora agora, comemorou, está comemorando aí, 37 anos, aí, aqui da, da, da OAB, em Cabo Frio, deixa eu ver se eu tenho, essa imagem aqui, mandar um abraço para a Leymar, a Leymar foi quem entrou em contato com a gente, né? E, ela pediu aqui para a gente falar, de repente, quarta-feira, meu patrão, a gente está afinando aí, ia ser amanhã, né? Mas aí, quarta-feira, a, a gente vai estar com o pessoal aqui, certo? Deixa eu, eu, falar aqui, porque, o nome ali, é, hoje do prédio, é, o nome do prédio ali, leva o nome do engenheiro, e é um engenheiro, o primeiro engenheiro negro do Brasil, tá? Então, ele é homenageado, a Leymar, aí, que é uma guerreira aí, em defesa aí, né? do, do, dessa etnia, então, a gente vai estar aqui, deixa eu ver aqui, se a gente consegue, vai estar trazendo, vai bater um papo, desses 37 anos aqui, e quem sabe o doutor Eisenhouse, venha aqui, na quarta-feira, bater um papo com a gente, beleza? Meu chefe, agora não tem jeito, agora nós vamos, né? eu vou ficando por aqui hoje, desejando a todos aí um bom dia, uma boa tarde, uma ótima noite, e até amanhã, é, isso sim, né? Esse nosso Deus, nosso Pai, Todo-Poderoso permitir, foi!